Fala jovens, aqui é o Henrique, aqui é o canal Redeplay, mais uma vez com esse que me magnífico AFK Arena. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui os heróis que menos valem a pena gastar recursos. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um convite a você que como eu é fanático de jogos mobile, se inscreve no canal e ativa as notificações, estou sempre postando aqui jogos incríveis como este. Claro que o que mais me motivou esse vídeo aqui é ter visto aí várias pessoas com Xemira e Belinda, principalmente aí com assinatura no 30 e mobília 9 barra 9. A gente tem que ter sempre em mente que a assinatura maior do que 20 e mobílias, galera, são recursos muito late game, são recursos escassos, são difíceis de conseguir. Então a gente deve sempre ficar atento onde a gente vai gastar esse recurso, tem sempre que gastar em heróis que fazem parte das melhores formações late game, né? Que como eu disse pra vocês, é um recurso late game. Eu vou falar também aqui no vídeo uma introduçãozinha aí do tier list de quais as melhores assinaturas e quais as melhores mobílias, mas depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. A questão da Belinda, galera, fica gritante porque ela é um herói que antigamente, talvez nem tão antigamente assim, ela é um dos melhores heróis até pra late game, na época que late game era capítulo 23, 25, desistiu essa época, galera. Então tem muita gente ainda que vai passando a dica de focar na Xemira e esquece que hoje em dia tem alguns carries que são inclusive melhores que ela até pra iniciante, apesar de sim, ela é um herói que tem um tier list bem alto antes do level 240, mas depois ela começa a perder muita força. A gente deve ficar sempre atento, galera, porque tem pessoas que estão com um nível muito defasado pro capítulo, na realidade estão com um nível muito alto. Então essas pessoas, a Xemira vai fazer sentido. Mas quando a Xemira começa a não fazer sentido? Quando você tá enfrentando times aí com o dobro da sua força ou até mesmo o triplo, a gente chega a enfrentar times com o triplo da nossa força. Eu mesmo tô enfrentando times aí com um pouco mais de três vezes a força minha e eu nem sou um dos melhores com o mesmo nível que eu tenho, né? Tem gente que tá inventando heróis um pouco mais difíceis ainda e nesse momento a Xemira praticamente perde sua validade. Tem alguns outros heróis também que não é muito bom investir e o que eu tô falando em não investir é não colocar mais que a assinatura no 20 e se for colocar mobília, coloca no máximo três. Principalmente aqui, galera, dos tumulares, teria a Xemira, a Isabela e o Grezu eu pontuaria que principalmente tem outros heróis também que eu não vejo muita gente usando. O Baden, por exemplo, também não vale muito a pena colocar a assinatura no 30. A Nara também não vale muito a pena colocar a assinatura no 30, apesar de que ela é um herói bom late game, que vale a pena colocar mobília, inclusive no 9, mas a assinatura dela não vale a pena. E tem uma coisa bem importante que eu gostaria de falar pra vocês, a gente tem que ver separadamente, ouçam bem o que eu estou dizendo, galera, a gente tem que ver separadamente os tierlists. Tierlist de herói é uma coisa, de mobília é outra coisa, e tierlist de assinatura é outra coisa. É claro que tem interligação, mas não é direta. Um exemplo que eu gosto de citar, por exemplo, a minha amiga aqui, a Lika. A Lika é um herói que está no tierlist dos melhores tierlists possíveis na mobília, mas só que na assinatura ela já é um herói que não vale muito a pena você colocar no 30. E apesar de que o herói como um todo, ela fica ali num herói um pouco acima da média. Não é nada extraordinário, mas de qualquer forma em algumas composições ela é bem útil. Então, tratem os tierlists de maneira separada. Só seguindo aqui, outro herói que eu vejo muita gente investindo muita coisa nele, ele é um herói que não vale a pena passar do 20, ter mobília 9 barra 9, seria o Fawkes. É um herói bom sim, galera. Inclusive, late game, a gente acaba usando ele eventualmente, apesar de não usar muito, mas não vale investir todos os seus recursos nele. Outro herói também que eu vejo muita gente, que eu fico até impressionado, mas tem gente, Tani, galera. Tani não vale a pena investir muito nele. Ele é um herói que rapidinho ele perde a força. Se seu Tani está dando carry, provavelmente você precisa fazer uma pesquisa um pouco mais a fundo, entrar numa guild boa que vai te orientar, porque ele é um herói que, no momento, ele está precisando de um rework, ele não está tão forte assim. Nos selvagens, eu não vejo tanta gente exagerando, não, mas, por exemplo, o Kaz é um herói que não vale muito a pena você investir tanto. O próprio Humus também não vale a pena deixar ele no máximo. Nos tumulares, o maior problema, que nem eu disse, seria a Xemira nos tumulares. Eu até já passei, né? Nos perversos ainda tem um resquício de quem jogava mais tempo, né? Brutos, eu vejo muita gente aí com ele no máximo. É um herói que não compensa colocar no máximo, apesar de que ele é um herói situacional, né? De vez em quando ele ainda entra nos nossos times. Basicamente, cara, no perverso, que eu acho que acredito que colocaria a assinatura no 30, que seria só a Safia. Eu acho que vale um pouco mais a pena. Você vai te pedir uma coisa muito importante a você, que é avançado no jogo também, talvez até um pouco mais avançado que eu. Dá uma orientação aí embaixo, qual herói que você acha que não vale a pena a galera investir tanto, porque a gente deve orientar quem está iniciando, quem está faltando um pouco de pesquisa, um pouco de conhecimento aí do metagame do jogo, porque, tipo assim, é um recurso que não volta mais depois que a pessoa gasta. Se por um acaso você chegou a gastar recursos em algum desses heróis que eu estou falando, bola para frente. Dá uma pesquisada maior agora, tenta investir nos heróis um pouco mais acertadamente, mas o que passou, passou, e é isso mesmo. Dando uma geralzona, galera, só uma introdução aqui do que eu vou falar nos tier lists de assinatura. O primeiro herói que eu acredito que vale mais a pena colocar assinatura no 30, seria aqui o Hoan, eu acredito que a assinatura dele no 30 é essencial. Depois dele, eu colocaria aqui em patamar praticamente igualitário, ou o Ferael, que é muito boa a assinatura dele no 30, ou então o Eiron. E agora, você que já está no capítulo 30, 31, e se por sinal você, por exemplo, está no 30 e 31 e ainda colocou só duas assinaturas, o essencial para esses capítulos seria, sem sombra de dúvida, o Thoram, o Thoram, não sei como é que fala exatamente não, mas eu já expliquei para vocês que ele é um herói muito forte mesmo, ele com a assinatura no 30, ele fica, ele não recebe dano quando está utilizando a ultimate dele, que pega todo o dano que ele recebe e reflete, e ele fica muito forte com isso. Depois do capítulo 31, é imprescindível que você tenha um Thoram com 30 de assinatura. Questão de mobília, galera, que nem eu já falei mais ou menos, as mobílias principais aqui, seria da Lika e da Tassi, é 9 barra 9, sem sombra de dúvida, são das melhores que tem, e um herói aí que provavelmente nem todo mundo vai ter, seria um AIS também, a mobília dele, no 9 barra 9, é bem interessante. Outra coisa bem interessante também, só para dar um gancho aqui ainda sobre o que eu vou falar no tier list, a Albedor e o Enz, sobre a assinatura, vale mais a pena colocar a assinatura da Albedor no 30, se você estiver pensando em utilizar os dois, porque ela bufa mais o ataque do Enz do que o próprio Enz com a assinatura no 30. É claro que se você tiver recursos suficientes sobrando para colocar os dois no máximo, vale a pena colocar, mas esses dois heróis aí é para você pensar em colocar a assinatura dele, depois que você já tenha aí pelo menos uns 5, 6, talvez até um pouco mais aí de heróis, já com a assinatura no 30. Mais informações sobre assinatura e mobília, eu vou passar no tier list, e por sinal galera, os vídeos mais importantes nesse sentido, para você não gastar errado, vão ser o tier list de mobília, que muito provavelmente vai sair no domingo, se eu atrasar muito vai sair na segunda, e também o tier list de assinatura, que vai sair ao longo da semana que vem, é muito importante que vocês vejam esse tier list, e também peguem um pouco da introdução que eu passei aqui para vocês, para vocês evitarem gastar mobília e assinatura com heróis errado. Outra dica que eu dou para vocês, está aí na descrição, o grupo do WhatsApp sobre o AFK Arena, e entrem lá galera, se tiver com dúvida perguntem, vale a pena eu passar a assinatura desse herói, sempre vai ter alguém lá disposto a ajudar vocês. Mas é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, como sempre qualquer crítica, dúvida, ou se estão, pode deixar aí embaixo, valeu aí, até a próxima, e tchau!